Muito bem, Tio, mas estou voltando então para a nossa live Papo Contilé, que foi um sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube Papo Contilé, o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, música e entretenimento no país. Vou tentar agora o contato com o Matheus, estávamos tendo alguma dificuldade no contato com o Matheus aí, e eu vou tentar aqui de novo agora, vamos ver. Acontece nenhum problema de conexão, agora é conectado, agora está, muito bem. Agora conectou, meu querido Matheus, quando estiver aqui, alguma dificuldade nós tivemos aí, muito rápida e tal. Como diz o povo, como dizem vocês, mais jovem, cabelinho na régua. Um tratozinho, ficar menos feio. Muito bem, baixa um pouquinho mais para poder pegar a sua cabeça por um todo, Matheus. É um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu acho que é mais importante o entrevistado estar melhor posicionado do que eu aqui. Iniciando aqui o papo, vamos iniciar o papo com o Matheus. Aí, Matheus, beleza. Matheus Souza Buquerque, que hoje está no Praiense. É clube da segunda ou da terceira divisão, Matheus? Boa noite. Aqui é da... Boa noite, boa noite, Chile, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí de papo com o Chile, esse sucesso aí das áreas e agora nessa nova plataforma virtual. Então, muito feliz, honrado. Você sabe o carinho que eu tenho por você e por outras personalidades do futebol e da Bahia que moram em meu coração. Então, aqui eu estou na terceira divisão, Tio. Estou no Praiense, um clube aqui dos Açores, uma terra muito querida aqui, muito... Me acolheram muito, até parece um pouco o Salvador ali, o Pelourinho, aquela arquitetura mais antiga. Então, estou sendo muito feliz aqui e agora vou esperar para ver o futuro que vai ser. E a vida aí, é tranquila? Muito tranquila, Chile, muito tranquila. O povo gosta, tem uma rivalidade local aqui com dois clubes locais, o povo gosta muito, acompanha. Um povo que gosta de festa aqui também. E a tranquilidade de se viver, a segurança que tem aqui é inacreditável. Você pode sair e deixar a porta da casa aberta, não acontece nada. Você pode sair e ver notícias do tipo de assalto ou de coisas ruins assim aqui é muito difícil. Como é que você vai parar por aí, Matheus? Aqui, tipo, logo após o campeonato que eu fiz pelo Jacobina, tive no Doce Mel e um empresário que já vinha em contato comigo procurou saber se eu tinha interesse de fazer uma avaliação no clube aqui. Eu falei, olha, pela estrutura que está o futebol, não digo futebol baiano, mas o futebol brasileiro, aquele negócio sem calendário, aquele negócio desgastante, que o atleta tem nove jogos para mostrar seu potencial para tentar algum clube que tenha calendário. Então, aqui é o ano todo, você tem uma sequência, você tem uma tranquilidade para poder trabalhar, para poder pegar ritmo de jogo. Então, não pensei duas vezes, arrisquei e, graças a Deus, deu certo. Naquele tipo de proposta, assim, você vem e paga as passagens, faz o teste ou lhe deram as condições de chegar pelo menos até aí? Foi, me deram essa condição. Ele apostou e o clube, depois que tudo aconteceu, devolveu para ele o investimento. Matheus, quando o campeonato, quanto tempo tem que o campeonato está parado aí? Já parou dia 10 de março, vai fazer, acho que... Três meses. Já tem tempo. Três meses. 90 dias. Parou, faltavam dez rodadas para ir para os playoffs, chamados playoffs aqui. O caso da Areia é o quê? De agosto até maio, né? Isso, começou dia 10 de agosto e ia terminar a fase regular em, se eu não me engano, metade de maio, e mais os playoffs e terminava em junho, na metade de junho. Então, é um calendário bastante... O atleta tem... A gente ia ter 30 e poucos jogos até o final da temporada. É um número bastante expressivo. E quando o campeonato parou aí por causa da Covid, do coronavírus, você vinha... Em que situação como goleador da equipe? Ah, os meus números... Eu tenho visto você postando alguns lances, postando gols. Ah, já. Meus números, modéstia à parte, estavam sendo o melhor da equipe por minutos e jogos. Tipo, como eu cheguei aqui buscando meu espaço, tudo aquilo, eu tive um pouco menos de sequência de jogo do que o outro atacante que fez, acho que dois gols a mais que eu. Ele fez 15 e eu fiz 13. Só que os meus minutos eram metade dos minutos dele. Então, tipo, o nosso time em si já era um time muito ofensivo, um time muito bem trabalhado. Então, as oportunidades surgiam para todos. Então, a gente teve bastantes gols. Foi muito importante essa passagem aqui para mim. Bom, e o seu time ficou em que situação quando o Campeonato parou? Está em que situação? Essa foi a maior injustiça, porque nosso time estava em primeiro da nossa chave, que são quatro chaves aqui, né? Série A, Série B, Série C, Série D. 20 cada chave. Então, o meu time era o primeiro da nossa chave e com a maior distância do campeonato ao todo para o segundo e terceiro colocado. Então, a gente estava líder isolado. E aí, como parou o campeonato, subiram os dois times, os dois primeiros, com mais pontos. Mas os mais pontos, o segundo estava encostado também, entendeu? E aí, está uma discussão até agora na justiça, se sobe, se não sobe. Complicado. Vou mandar um abraço aqui para não deixar o nome sair e eu me esquecer. Foi uma figura que eu gosto muito. Um rapaz, assim, espetacular. Ele é Vander, que jogou aqui no Vitória. E está só na Tailândia, né? Na Tailândia. Ele está craque de bola. É sucesso lá hoje. Sucesso total. Ele entrou aí para assistir. É. Um abração para você, Vander. É um menino que eu gosto muito. Até carinhosamente chama de Van Deco. Esse rapaz foi muito, mas muito mesmo prejudicado aqui. É. Esse foi como ele e como tantos outros. É, como tantos outros. Não adianta ele discutir isso aqui agora, realmente. Mas você tem toda a razão. Assim como ele, outros também foram. Mas o Vander hoje está dando... Não vou dizer nem a volta por cima, porque eu não vi nenhum fato para dizer que ele não deu a volta, que não estava bem. Mas, bom, eu quero até marcar com você, viu, Rodrigo? Tileiro, tem até uma pergunta boa aqui do grande Léo Tilemon aqui. Uma pergunta interessante. Meu filho sempre participa. Ele é na produção do programa. E grande, grande, grande pergunta. Tipo, Matheus, como você enxerga a evolução do futebol português nesses últimos anos? Pô. Olha, eu vou ser sincero. Está mandando a minha volta também, mas tudo bem. Ele não se antecipou, hein? Ele se antecipou é legal. Ele está cortando o seu rosto de novo, viu? O futebol português vem crescendo bastante. Eu acho que pela filosofia que eles estão adotando agora. Tipo, filosofia de treinamento, de como se importar no jogo, a questão do calendário. Então, isso vai crescendo. O futebol europeu, como o português, como está mais próximo de uma Inglaterra, de uma Espanha, eles têm essa cultura mais enraizada aqui. É um futebol rápido. Se dá gosto de ver, assim, reação à perda da bola. Está sempre todo mundo querendo participar do jogo, dentro do... Mesmo estando fora de... Fora do alcance da bola, mas está se movimentando, está dando opção, está movimentando o jogo de alguma forma. Então, isso eu comecei a aprender bastante aqui e espero continuar evoluindo nesse quesito aqui. Quais as diferenças básicas que você vê, assim, entre que você estava vendo aqui no Brasil, futebol praticado aqui no Brasil, para o futebol que estava se praticando em Portugal antes da pandemia? A mais brutal até que, tipo, eu demorei, assim, umas duas, três semanas, assim, para me adaptar mesmo, sentir legal, é a velocidade do jogo, a velocidade da bola no jogo. Os passes, tipo, eles não seguram a bola, eles não precisam segurar a bola, dominar, olhar, para depois pensar o que eu vou fazer. Eles simplificam e acaba dando uma velocidade absurda para o jogo. Isso, para mim, quando eu consegui me adaptar, foi muito importante, porque eu sempre já ficava ligado no zagueiro e, tipo, a bola chegava rápido, eu já estava esperto e conseguia tirar vantagem, tirar proveito dessa velocidade da bola. Então, acredito que é a velocidade do jogo em si, assim, não é nem a força, o contato, não tem mais isso. Isso acho que é questão do que era no passado, o contato, o físico, o europeu, não. É a velocidade da bola, a velocidade do jogo. Você pretende ficar aí por muito tempo ou já tem alguma coisa em vista, talvez até para sair daí? Olha, está tendo algumas situações para eu ir para o Portugal Continental, no caso, sair aqui da ilha, mas acho que o objetivo é estar em Portugal, é fazer uma carreira aqui, continuar aqui, poder trazer a família e tudo, porque aqui é um país incrível, eu me adaptei bastante. Então, o objetivo principal é esse, é estar aqui, ou estando no Praense ou no Portugal Continental, mas estando aqui eu vou estar bem, vou estar feliz, vou estar em casa. Você falou aí da tranquilidade de se viver no arquipélago de Açores, que você deixa a porta até aberta e que ninguém entra para pedir pegar nada e tal. Eu passei oito dias, oito dias apenas em Portugal, em 2011. Minha mãe tinha acabado de falecer depois de uma série de problemas de saúde e tal, e eu quis desaparecer um pouco e no aniversário de 10 de maio eu embarquei para Portugal, que eu queria presenciar ao vivo a festa do Nossa Senhora de Fátima dia 13 de maio. Então, foi um negócio assim extraordinário, 250 mil pessoas, você não tinha nem como se mexer na praça lá de Fátima. E eu digo sempre a alguns amigos assim, se eu fosse um pouquinho mais novo, eu não arriscaria em viver nos Estados Unidos, porque eu não falo uma palavra sequer, meu filho fala, mas eu não precisaria estar com ele o tempo inteiro ao meu lado. Então, eu, se for uns 10 anos mais novo, eu virei morar em Portugal. Porque foi um negócio assim, para mim, encantador, sabe? Eu voltei apaixonado por Portugal. É demais. Eu estou aqui há um ano e já sou apaixonado por estar. É demais. A sua experiência é bem melhor do que a minha. Eu só fiquei oito dias, né? E voltei apaixonado por tudo aquilo que eu vi. E essa característica que você fala de segurança, é no país por um todo ou é mais especificamente que a gente é mais tranquila por ser um local menor. Aqui, por ser um lugar menor, ser uma ilha, é mais tranquilo. Mas, pelo que colegas que são do continente me falam, é Portugal inteiro e é um país tranquilo. Tem zonas, lógico, que são mais perigosas, alguma coisa assim ou outra, mas nada comparado à situação que a gente passa, infelizmente, no nosso país. mas eu digo, quem puder, quem tiver oportunidade, pode pensar bastante, pode vir conhecer e se puder morar, eu apoiaria a ideia, que é um espetáculo aqui. É muita gente boa entrando aí. Meu querido Diego Pombo Lopes, árbitro de futebol, eu, Diego Pombo, apareceu aqui. É o Galã, ele é o Galã, treina lá no Carmelho Espinheiro. Eu vou convidá-lo também brevemente para participar aqui, para discutir sobre arbitragem. Ô, Matheus, como é que está essa situação de Covid, de coronavírus aí? Deixa eu dar os números aqui de hoje, aqui na Bahia, não vou dar da Bahia, não não tem Brasil, não. Para você ter uma ideia, mais ou menos uma coisa, está aqui. Hoje, nós estamos com 22.451 casos confirmados na Bahia, no território baiano. Nós temos uma população de 15 milhões de pessoas. 7.823 pessoas já estão recuperadas, tiveram pegado o Covid, mas já estão recuperadas, já foram liberadas. Mas, infelizmente, temos uma marca de 762 óbitos, 762. E 13.866 pessoas estão sendo monitoradas. Sendo que, desses 22.451 casos, 3.240 pessoas são do Serviço de Saúde. imagina, 3.240 profissionais de saúde estão infectados com o coronavírus, com o Covid-19. Aí, como é que está a situação, Matheus? Aqui, eu vou falar primeiro da ilha aqui, onde eu... Aqui, logo quando começou, teve o... No máximo que chegou de casos aqui, foram 15. 15 casos. E aí, eles procuraram, todo mundo ficou dentro de casa, tomaram as medidas corretamente, cancelaram voos, ninguém entrava, ninguém saía da ilha para poder erradicar logo isso. E aí, aos poucos, esses 15 foram se curando e não foi aparecendo mais casos. Então, agora aqui, a gente não tem nenhum caso. em Açores. Já estão em Açores, aqui na Ilha Terceira. E já está começando, já está tudo funcionando, mas há obrigatoriedade de usar a máscara quando for entrar em algum estabelecimento. Então, aqui, as coisas estão suaves. Creio que Portugal ainda tem alguma... Alguma situação mais perigosa, mais difícil, mas também não está nada a se comparar com o tal Brasil. E aí teve o sinal de isolamento vertical, horizontal, teve essa discussão aí, o pessoal ficou preso em casa, teve quarentena, como é que foi? Teve, o pessoal ficou preso. Teve, aqui teve, o pessoal teve. Alguns, a mesma coisa, não obedece e tal, mas a fiscalização aqui foi forte, multas, essas coisas, a polícia parava. Então, acho que está dando um resultado. As coisas aqui, os números já estão diminuindo também. Bom, vou falar um pouquinho mais de você agora. Eu queria ir lá atrás, buscar um pouco mais atrás da sua carreira. Quando foi que você começou? Você tinha quantos anos? Em que clube foi? Para a gente desenvolver a carreira toda, você começou a sua carreira toda para a gente aqui? Eu comecei aos nove anos, né? Nove? No Real Salvador. Eu comecei com o melhor, já comecei. Já comecei com o melhor, com o Mota, então, já tive, desde pequeno, já tive uma base forte, no Real Salvador. Aí fui me destacando sempre ali com os melhores profissionais ali no Real Salvador. E aí, se eu não me engano, aos onze, aos onze, eu fui para o Vitória, na época de Simbal Vieira, Paulo Carneiro, esse pessoal, o Vitória. E aí, pô, Vitória nessa... Cinco, 2005. E aí, o Vitória nessa época, pô, quando o critério era a base, era uma das mais fortes do país, o Vitória era respeitado nessa época. E aí, eu também tive uma grande base, fui me destacando, foi aí que eu tive convites de até clubes europeus para passar estágios, temporadas. Fui sempre autorizado pelo Vitória, mas nunca ninguém do Vitória, na época, fez questão de negociar, isso já foi mais recente, quando eu tinha 14, 15 anos. Então, voltei. Aí, tem aquela época, aquela época chata, assim, de fazer 16 anos e o primeiro contrato profissional, né? Aí, chegou nessa época, eu fiz 16 anos, já não era mais Simbal Vieira, já não era mais Paulo Carneiro, que estava no comando do Vitória. Não me engano, nem me lembro quem é que estava na época. Não chegou ninguém para me falar se eu iria fazer contrato. E aí, veio o Corinthians, na época, o Zé Augusto, treinador, jogou até no Vitória. Sim, conheço. Ele era treinador do Corinthians, já sabia de mim, e me puxou para o Corinthians. Foi aí que eu fiz o meu primeiro contrato profissional e segui a minha carreira. Sim, e você teve a facilidade de sair, então? Não teve nenhum empecilho com relação ao Vitória? Você já foi? Não tive, não tive. Eu não cheguei em mim, eu era só federado. Chegou 16 anos para fazer o contrato, ninguém me chamou, ainda fiquei esperando, porque, vocês sabem, tipo, eu, desde os 11 anos no Vitória, tenho um sonho de querer vestir a camisa do Vitória, porque passou aquilo tudo e tal. Aí, chegou às 16, ninguém me chamou, aí veio o interesse para o Corinthians através do Zé Augusto, não pensei duas vezes. E você ficou no Corinthians quanto tempo? Fiquei três anos no Corinthians. Três? Fiquei até o... praticamente até 19, 20, né? Isso, 19, foi aí que o Mota, novamente, como no Corinthians é difícil subir, algum garoto da base, profissional, investe bastante em contratações, e aí o Mota me trouxe para jogar a Copa São Paulo, me abriu a porta novamente, só que agora no Bahia, no Esquadrão de Aça. Aí foi onde também foi um clube que, eu, por ser pequeno, era vitória, tipo assim, aquele negócio de infância. Só que depois que eu entrei, quando eu pisei ali no Fazendão, foi algo... É sério, é algo que, tipo, o carinho que o povo que trabalhava no Bahia, o carinho que o torcedor do Bahia tem comigo, eu esqueço, para onde eu vou. Então, foi um clube que eu tenho no coração, foi um clube onde eu subi para o profissional, onde eu fiz uma grande taça São Paulo, a gente ficou em terceiro lugar, por pouco não fomos para a final contra o Santos. Então, é um clube que eu tenho, que eu levo no coração mesmo, o Bahia, pela oportunidade, pelo acolhimento, e através novamente de Nilton Mota, que é outro que eu sempre, onde eu estiver, eu vou falar bem, porque eu tenho coisas boas a dizer dele. Só me engano, de memória, quem lhe puxou para o profissional foi o Jorginho, não foi? Isso, Jorginho, Jorginho, treinador que era paulista, jogou acho que no Palmeiras, tal, como assim é? Isso, chegou a treinar o Português, a Palmeiras, jogou no fã, foi ele que me subiu para o profissional. Após a Copa São Paulo, subiu eu, Anderson Melo, um pouco antes tinha subido o Talisca, o Hider, o Railan, então, foi uma safra boa nessa época. E você chegou a ter chance no profissional, jogou com o Jorginho? Joguei pouco, tive alguns jogos, joguei alguns jogos da Copa do Nordeste, campeonato baiano, mas aí, infelizmente, a concorrência era boa também, o Souza Caveirão, o Albina, Adriano Michael Jackson, o Bahia também estava sempre forte, só que não estava naquela fase de bons resultados, e aí, como o Jorginho é que gostava de mim, ele acabou caindo depois daquele bavido 5x1, lembra? E foi, teve aquela intervenção, aí foi na época que meu contrato estava encerrando. Aí, eu já estava com a renovação pronta, só que não poderia renovar, porque ainda era um interventor que estava, aquela burocracia toda, acabou os empresários no meu ouvido, me tirou do Bahia, coisa que eu, uma das coisas que eu me arrependo foi ter saído do Bahia. Você acha que poderia ter tido mais oportunidades lá, não é? O que envolveu a sua saída foi o problema administrativo que tomou conta da intervenção, do contrato... Eu lembro que nas primeiras semanas, inclusive, salvingando, a federação ou a CBF não queriam reconhecer a intervenção, então, não ia ter quem assinasse pelo clube, o clube estava com... Exatamente. Interventor, que não era, não tinha sido um presidente eleito, né? E a CBF e a federação têm muito esse tipo de problema, elas reconhecem aqueles que foram impostados como presidente do clube, e essas pessoas é que podem assinar os contratos, aí quando o Bahia passou para uma intervenção, houve um certo problema administrativo a princípio, que o RATS tinha dificuldade até de contratar, porque, primeiro, não tinha dinheiro, e, segundo, não tinha autonomia, autoridade junto à CBF para assinar contratos, né? Aí você acha que, em função disso aí, você acabou tendo que sair, mas se você tivesse ficado, talvez você tivesse tido maiores oportunidades. Foi, eu lembro, se eu não me engano, na época, o próprio Talisca, que foi quem ficou, ficou acho que um mês treinando lá sem contrato, se eu não me engano, ficou um tempo treinando sem contrato, justamente por essa burocracia, eu podia renovar, e eu, o empresário que estava comigo na época, veio no meu ouvido, ficou falando, e acabei indo para o Paraná, fiquei sem receber, foi um atraso, realmente, na minha carreira ter saído do bairro. Você falou Paraná, Paraná Clube, não? Ou um clube do Paraná? Foi o Paraná Clube, foi o Paraná Clube. Que é outro clube que sempre tem problemas administrativos, principalmente financeiros, né? Eu cheguei na pior época lá. Imagina. Péssimo pagador. E aí, depois você foi para o Rio Branco também, não foi? Foi, fui emprestado, exatamente, fui emprestado pelo Paraná no Rio Branco, e aí, quando voltei do empréstimo, ainda não recebia, e aí eu tive que voltar para Salvador e ficar seis meses tentando pegar minha rescisão do Paraná em Salvador. Então, eu fiquei seis meses sem jogar e aí eu fiquei sem empresário, porque nessas horas você sabe que eles são. Então, aí eu tive que voltar tudo do zero, aí eu comecei a jogar num time de menores expressão da Bahia que tem uma força incrível, uma força, o time do interior tem uma força incrível de torcida, o Campeonato Baiano tem que ser, não entendo como o Campeonato Baiano consegue ter só nove jogos sendo que tem um torcedor tão apaixonado no interior. Aí eu deixo até essa pergunta para você, que é um cara... É um pouco do calendário que... Eu acho, eu particularmente acho que a CBF tem agora uma oportunidade única, única, de igualar o calendário brasileiro ao calendário europeu. Ou seja, como o futebol tem clubes aí tentando acelerar a volta, mas ao mesmo tempo que eles tentam acelerar a volta, eles estão fazendo os testes nos jogadores e estão aparecendo 10, 12, 14 jogadores com Covid. Então não tem como se iniciar treinamento dessa forma, né? Hoje eu estava vendo um videozinho, eu estava vendo um videozinho fantástico, fantástico, olha, era um clube que era tão problemático, mas hoje tem uma administração extraordinária, o Fortaleza Esporte Clube e marketing principalmente eles trabalham muito bem, muito bem. O pessoal fala muito aqui do Bahia e Vitória, mas o Fortaleza tem um trabalho de marketing, de redes sociais fantástico e coisas bem produzidas. E hoje eles lançaram o videozinho dos jogadores voltando às atividades lá. Você vai ver que a organização, rapaz, é uma caixinha de tipo assim de isopor com água para um, com álcool em gel para cada um. Cada um tinha sua caixinha e numa diferença de dois metros de um para o outro. E o preparador físico um pouco mais avançado, eles praticamente assim na beira do gramado, o preparador físico um pouco mais para dentro, mais próximo do meio de campo, orientando o que cada um tinha que fazer. Rapaz, você depois dá uma olhadinha, vale a pena, vale a pena, porque eu fico feliz quando vejo um clube. Futebol cearense era um negócio triste, só acabava no tribunal. Todo campeonato cearense não tinha decisão, foi para o tapetão. Mas você vê como um pouco de organização. Exatamente. Cinco anos para cá e se organizaram. Sim, a gente estava falando de empresário que você teve esse tipo de problema. Eu vou fazer uma confissão aqui, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu tenho, não vou dizer frustração, porque frustração não seria uma palavra forte. Eu tenho assim um descontentamento de não ter trabalhado com você, Matheus, porque você não é jogador. A gente sempre comenta isso, eu e o Rafael Fraga, que você conhece também, que trabalha com a gente, você é atleta. Existe uma diferença hoje muito grande. A concorrência é cada dia maior, cada dia maior. Todo mundo buscando o seu espaço, mas tem aqueles que infelizmente são jogadores. Jogador de futebol, qualquer um pode ser, eu costumo dizer isso, mas atleta... Encontra em qualquer lugar. Atleta pouco são, entendeu? Quando eu vejo... Faz diferença, atleta. Hã? E faz muita diferença, eu estou colhendo os frutos agora, desde os nove anos ali, aquela dedicação, o cuidado. Eu estou me sentindo, por exemplo, eu tenho 26 anos, vou fazer 27 esse ano, mas eu sinto que cada ano que passa, eu estou com a maturidade muscular melhor, eu estou me sentindo melhor, e aí junta com a experiência de cortar o caminho profissional. Entendeu? É isso que faz a diferença. Eu converso muito com esses amigos, estou começando agora, que eu voltei aí, no sentido de orientar alguns mais novos e tal, eu estava afastado já há uns 5, 6 anos, nós voltamos aí ao lado de Rafael Fraga, de Kaique Cordeiro, e meu filho que coordena as coisas da empresa lá dos Estados Unidos, o Leonardo. Mas eu comento sempre isso com eles. E nessa situação de hoje aqui, que a gente não sabe quando o futebol vai voltar, porque não se tem certeza de nada ainda. Nada. A gente não sabe se vai voltar agora finalzinho desse mês de junho, a treinar, primeiro fazer a pré-temporada de novo, fazer uma nova pré-temporada. Se os jogos voltarão, o que deve acontecer de portões fechados, mas com venda para a televisão para que seja mostrado que os clubes possam faturar através das cotas de TV. Entendeu? Mas a gente não tem certeza de nada. Então, se 30 dias, isso eu falo todo santo dia, acho até que alguns já me acham chato. Você não me acharia pelo seu perfil de profissional, pelo seu perfil de atleta. Atleta com todas as letras maiores, aqui não é o jogo gratuito, não, é um reconhecimento a sua qualidade profissional. Mas, se com 30 dias de férias, o jogador já volta, botando a língua para fora, porque nas férias eu acho que não tem que treinar mesmo, não. férias é para se... Tem que ter descanso, tem que ter também descanso. Tem muitos que jogam o palco, mas não fazem a preparação física, bota aquele babinho e tal, e a maioria volta, a grande verdade é essa, volta muito mal preparado. Se com 30 dias isso acontecer, imagine você, Matheus, com 90, 120 dias. Porque eles até os parados... Os fisioterapeutas, os fisiologistas vão ter que trabalhar bastante. Pois é. Então, se esse pessoal não se cuida agora, vai chegar em condições precárias, o ano vai terminar e ele não entrou em forma. É isso que eu tento passar para... Eu tenho dois profissionais, três, um está machucado, que é o João Baiano, ele até entrou aí também na live. Mas eu tenho dois, um recém saído da base agora, para profissional, que ainda tem idade de base, de 18 anos, vamos lá, ele está chamado Ebert. De 1,9m. Eu já vi o material, esse tem potencial, Tilares. Tem, tem. Isso vai dar futuro. Ele e o outro, que eu não sei se você já ouviu falar, Leoporto, que já tem... O cavalo, o cavalo, já vi. Eu nunca vi, nunca vi. Quer dizer, nunca vi, talvez seja muito forte, mas eu fico assim, impressionado com a vontade de trabalho desses caras. Sabe? Então, eu vejo os seus vídeos aí, você colocando, você andando lá na praia, em Açores, e tal. Isso tem que acontecer, quem parar, quem descuidar agora, pode perder o time. E é coisa pouca, Tilares. Hoje em dia, a informação chega para todo mundo. Você não precisa. Lógico que se você pode ter um profissional para estar com você, com a segurança, tudo certo, lógico que é melhor. Mas tipo, a informação está aí, você consegue contato, você consegue prescrição de treinos, alguém pode passar o treino para você. E você, em qualquer lugar, pode fazer o treino. Então, você perde pouco tempo ali do seu dia, você consegue manter a sua forma, e o resto é só se alimentar bem, descansar, coisas poucas, e aproveitar seu dia normalmente. Então, detalhe que o pessoal tinha que fazer. E como eu estava dizendo, só para não passar em branco, porque daqui a pouco eu vou dizer, pô, você falou dos outros, não falou de mim. O baiano, por exemplo, é o outro que adora trabalhar. Mas teve uma lesão de joelho, está em recuperação, com o nosso parceiro, o Matheus Taveira, da ALT Fisioterapia. E mais uns dois meninos, que são aplicados também, Gabriel Cordeiro, quarto zagueiro, de 17 anos, e o Fabrício, lá de Seabra. Esses gostam de trabalhar. Quando você percebe que o atleta gosta de trabalhar, você ganha gosto por aquilo. Exato. Está incentivando a cabeça. Isso dá energia para quem está ao lado dessas pessoas. Não é? Para trabalhar. Isso se espalha, se multiplica. Mas me preocupa quem não está trabalhando intensamente nas férias, nas férias não, nesse problema de pandemia, porque como eu estava dizendo antes, se com 30 dias o cara já chega botando a língua para fora, imagine com 90, já vamos fazer 90 dias já parados. Aqui no país, você falou que aí foi 10 de março, aqui foi 17 de março, quando se suspendeu tudo. 17 de março para 17 de junho, faltam 15 dias, para fazer três meses, 90 dias parados. É muito tempo. É muito tempo. É verdade. Então, ou o cara se cuida ou estará em pouquíssimo tempo enterrando a sua carreira. Esse é o meu discurso. Exato. Esse é o meu discurso. que poucos, talvez, 40% ouço, digamos. E aí eu volto a você. Os elogios que eu estou fazendo a você, eu não faço elogio para ninguém me agradecer a nada. Eu faço elogio para a minha consciência. Muitas pessoas que eu convidei na Rádio Metrópole, poxa, muito obrigado pela oportunidade de ser me entrevistado, não sei o que. Meu amigo, não me agradece nada. Eu faço justiça. Eu tenho 43 anos sempre procurei fazer justiça àquelas pessoas. Quando eu vejo hoje parte da imprensa avacalhada, parte da imprensa fazendo um papel tão mal feito, que não é de jornalismo, na verdade, eu fico tão decepcionado porque eu aprendi numa escola lá atrás de uma forma bem diferente. Então, eu sempre disse isso. As pessoas que eu convidava, poxa, muito obrigado, não me agradeça nada. Não me agradeça não porque eu trouxe aqui. não é porque você é meu amigo, não. Eu trouxe aqui porque você é fato, você é notícia, você, de alguma forma, você, pelo seu serviço prestado ao futebol, você merece ter um espaço para contar o que você fez. Entendeu? É uma mensagem que se passa. É. Então, é o que eu estou dizendo com relação a você aqui sem querer fazer nenhum tipo de média. É que eu acho que você é atleta na excepção da palavra. Sabe? E atleta, hoje em dia, é raro. Todo mundo quer ser jogador de futebol, para estar na mídia. Me lembro, só me engano, não sei qual foi dos meus dois compadres, se indico Maradona, o senhor me apareceu, me encontrou uma fantástica lá na Rádio Metrópole, quatro anos atrás, que ia começar o treino, o menino estava com o celular dentro da cueca, com um short, claro, por cima, para treinar, e aí o menino tira o celular, fazendo selfie, vai mostrar para a família dele que ele estava treinando em Nubair. É, que era a mídia, entendeu? Não estava preocupado com a provisão, não estava preocupado com o trabalho. Porque não é fácil ser jogador de futebol, não, todo mundo acha que é mil maravilhas, a concorrência é grande. É grande, grande, e cada dia é mais, cada dia, os espaços estão ficando reduzidos. Só sobreverão, sobreviverão, aqueles que são atletas. Eu estou dizendo isso aqui, que eu sei que muitos deles estão me ouvindo aí, muitos deles estão nos assistindo, então, desculpe aí, que eu também tenho um pouquinho de tempo do papo com você, mas para dar um recado direto. Esse recado aí é o que eu sempre passo para o pessoal que eu conheço, para os mais novos também. O caminho é esse, o único caminho. Você vê o exemplo do Cristiano Ronaldo hoje em dia, que todo mundo vê. É aquilo ali, seguir aquele exemplo ali, uma hora as coisas acontecem. E a imagem dele aí em Portugal, já que você tocou dele? Ele é um deus aqui, ele é indolatrado aqui, o pessoal do Messi, não, tipo aqui, é o Cristiano Ronaldo e pronto, ele é a notícia aqui, é o caminho a ser seguido. Acho que até por isso o pessoal aqui é mais atleta, assim, os jogadores aqui, o futebol está crescendo. Pela história dele, né? Pela história dele, o pessoal segue como exemplo e isso está fazendo o futebol daqui crescer. Você vê uma divisão cotou, a terceira divisão, se você parar para ver, é um futebol rápido, um futebol que você para para assistir e não é aquele futebol que você já quer mudar o canal, não, é aquele que você para e, olha, independente de ser dois times pequenos jogando, são dois times competitivos buscando sempre o gol com velocidade. Aí o Rafael Fraga entrou agora dizendo concordo principalmente com você, mas o Matheus é exemplo de Atlético. É exatamente isso que eu estava falando aqui, parte do profissional. Exatamente o que eu estava falando aqui. Bom, mas só mais uma coisinha sobre Portugal para eu voltar à sua carreira. E o Jorge de Jesus ali? Como é que ele é visto? Porque aqui o homem aqui também ele sempre era o Benfica, o Sport, todos os times que ele pegou, sempre ganhou títulos, sempre chegou. Só que eu só lembro ele aqui treinando os grandes. E agora no Flamengo, acho que ele ganhou aquela conotação mundial, né? Porque o Flamengo, a força que tem a torcida do Flamengo é extraordinária. então agora Jorge Jesus para todo lado aqui, português tudo com camisa do Flamengo para assistir os jogos. Ele virou virou emblema. Ele ontem renovou o contrato, não sei se até junho ou até dezembro, por 23 milhões de reais. O homem realmente, meu amigo, chegou aqui, arregaçou. O Flamengo, depois da entrada dele, mesmo com todas aquelas contratações, o que facilita o trabalho do treinador, quando você tem um bom elenco, e as contratações felas que o Flamengo realizou, mas ele realmente... Mas aí já é outro problema também, saber lidar com grandes jogadores assim e muito... Saber administrar isso é complicado. Mas, Matheus, vamos voltar a falar de você. A conversa aqui hoje é sobre você. A gente vai variando as coisas, mas não é tudo em outros assuntos. É futebol, é futebol. Você chegou a ter uma experiência internacional também, não foi? Eu tive, como eu te falei, naquela época ali do Vitória, dos 13, aos 15 anos, eu estive no Milan, eu passei um mês, sempre na pré-temporada, para eles verem como era como era eu treinando, como era a minha postura dentro, fora de campo, porque eles olham, eles avaliam tudo isso. E aí eu sempre voltava, e tudo isso sempre com autorização do Vitória, na época. Estive no Sporting, aqui em Portugal, e estive na Florentina. Na Florentina, até disputei um torneio, na época, a gente foi campeão do torneio e tudo. Fui com o Header, o Header, você jogou no Bahia, teve no Bahia, o grande Header, é um amigo meu, até mandar um abraço para ele, para o Sandrão, o pai dele, para as suas que também sempre estiveram lado a lado ali naquela luta de menino para virar jogador. Então, aí eu voltava, sempre voltava para o Vitória, mas fora isso, nunca teve nada de mais, porque não ia ninguém do Vitória comigo para lá, entendeu? Eu ia sozinho, fui uma vez com um amigo meu, amigo da família, Charles, que até eu acho que estava aí também na live, porque ele falava italiano, aí tipo, não tinha ninguém do Vitória para ir comigo. Ele, o meu pai acabou chamando o Charles, ele foi comigo, ele viu toda a estrutura, ele me ajudava lá, traduzia as coisas, então, foi isso que aconteceu, eu acabei voltando, e aí, como eu te falei, deu 16 anos, nada aconteceu, tive que ir para o Corinthians. E ultimamente, antes do Praense, você jogou aqui no Galícia e também no Jacobina, até como o Rafael me lembrou aqui agora, salvou o jegue da chapada de cair para a segunda divisão, no último minuto de divisão. Até hoje, foi emocionante, esse gol foi, foi coisas que, tipo, vai ficar gravado em minha carreira, aquele gol. Por tudo que a gente vinha passando, a gente, pô, a gente tinha uma grande equipe de nome, assim, de qualidade, um grande treinador, sabe? Exato. E acabou que a gente, na preparação, pegou, a gente pegou o Baia de Feira duas vezes, ganhamos, e tipo, o Baia de Feira, que foi para a final do campeonato, então, e na hora do campeonato ali, acabou que as coisas não se encaixaram, os resultados não vieram, e a gente sempre lutando, não se via todo mundo querendo. E aí, foi no último minuto do último jogo, a bola sobrou, eu tive a felicidade de colocar para dentro, aí, e o torcedor invadindo o campo, torcida que, porra, o jegue da chapada ali, a torcida ali, é fanática pelo time, o torcedor ali gosta muito. Foi uma alegria enorme, que ali eu sempre vou me recordar. Jacobina merecia times melhores, porque realmente o torcedor gosta, o torcedor gosta. Eu não sei se ele está nos assistindo, mas meu querido amigo Jair Tomota, Jair Tinho, até hoje ele fala desse gol, porque foi o que salvou o Jacobina. Aliás, o Jacobina, esse ano, está sendo salvo, provavelmente, porque eu não acredito que o campeonato do Maiano volte, embora a CBF esteja trabalhando para isso, junto à Câmara Federal, para mudar a lei federal e permitir que sejam nove contratos por apenas 30 dias, ao invés de três meses, o período mínimo. E se a CBF conseguir isso, já tem deputados trabalhando, você sabe que existe a bancada da bola na Câmara Federal, e já tem deputados trabalhando nesse sentido, para provar que, por causa da pandemia, neste momento, o contrato mínimo possa valer de 30 dias. Se isso realmente passar, aí o campeonato acaba, porque a federação vai ter como usar a caneta. Mas se não passar, o campeonato não acaba mais. E aí, o Jacobina será um dos premiados pela incompetência. Porque o Jacobina e o Doce Mel estavam disputando quem ia se livrar do rebaixamento de novo o Jacobina. De novo. O Jacobina e o Doce Mel. Não merece, não merece pela torcida. Não merece. Não merece. É que o meu querido amigo Rafael Damasceno já está de saco cheio. Já encheu o saco. Futebol, o presidente Rafael. Ele não estava querendo muito saber de futebol mais, não. Me diz que está de saco cheio, não quer se ligar mais. Está passando lá para o cara da Dular, se não me engano. Rafael foi meu terceiro goleiro quando eu fui gestor de futebol do Fluminense de Feira de Santana em 2002, que nós chegamos a 5º lugar no campeonato do Nordeste. Todo mundo estava com o Fluminense como rebaixado. Eram 16 clubes, um ia cair. Aí todo mundo dizia que era o Silvio Fluminense. Nós assumimos lá o Fluminense, eu e Edson Marinho hoje na Rádio Metrópole, e colocamos o Fluminense em 5º lugar no campeonato do Nordeste por causa de um pontinho ou não foi para as semifinais. O quadrangular das semifinais. E Rafael Damasceno, hoje presidente, aliás, até o ano passado presidente do Jacobina, era o nosso 3º goleiro. Barbosinha, hoje Barbosinha, Quintino Barbosa, era o treinador de goleiros do Fluminense de Ferreira 2B2. Então a gente tem uma amizade muito grande por causa disso, pelo tempo que a gente já se conhece, 40 anos mais ou menos. Mas infelizmente, realmente, o Jacobina não veio muito bem. Sim, então você falou que teve duas passagens rápidas por clubes no exterior e que faltou um pouco mais de apoio a você para você conseguir decolar, na sua opinião. É. É. Tipo, faltou alguém ali por perto para poder fazer esse meio de campo, para poder fazer o bastidor do futebol acontecer. Mas, tranquilo. E você falou do Jacobina e o outro clube foi o Galícia, que esse aí também eu não me esqueço. Mas não se esquece por causa das coisas positivas ou por causa de coisas negativas? Porque eu acho que o Galícia é do meu Deus do céu. Tipo, tem todo esse problema que acontece pela falta de estrutura. Acredito que agora está tendo reforma. eu acredito que vai melhorar, mas eu guardo coisas positivas. Eu sou disso, de guardar o carinho que as pessoas têm por mim, aquilo que eu posso retribuir e a pessoa retribui de volta. Então, isso é muito importante para mim. E no Galícia eu fui bem quisto ali com o Hilton, com o Augusto, com o presidente Manolo, com todos ali que estavam, com quem estava trabalhando na época de treinador, o Eduardo Bahia, todo mundo que passou ali, o Fernando Almeida, treinador que teve também. A gente não estava num período... O Fernando hoje está no Jaco e Pense, na base. Um abraço ao meu verdade que a gente tem uma marinha perdida. Ele é um cara que com certeza ali vai ter sucesso como treinador de futebol também. O que já está no Jaco e Pense e com certeza vai seguir em frente. Então, o Galícia tem esse carinho onde eu pude ser artilheiro de um campeonato que a gente não teve tão bem e mesmo assim eu tive todo o apoio dos meus companheiros, o apoio da direção, mesmo com todos os problemas que estavam estruturais na época. Então, é um clube que eu também tenho com muito carinho no meu coração. Você sabe que o Galícia está próximo a completar três anos sem ganhar uma partida, se bem que vamos levar em consideração que tem três meses parados. Aliás, quase um ano parado na sua carreira passada por esse ano. Mas o nosso querido amigo Felipe Alves, que você conhece. Conheço muito. Felipe, eu tive até o Gil a você no nosso Instagram lá, no seu, que seria o papo de hoje, a live, seria com você. Felipe dizendo esse daí é fera. Felipe Alves, ele fala, você é um galiciano roxo, mas anda muito decepcionado. Por ser galiciano tem essa decepção, porque Galícia tem torcida, tem aquela tradição de granadeiro ali. Então, tem que ter uma força, uma organização, melhor uma força ali para poder trazer isso de volta. Se for verdade o que eu estou ouvindo falar, há uma grande esperança. Uma luz no fim do poço, do túnel, melhor dizendo, uma luz no fim do túnel. Porque eu estou ouvindo dizer que o Parque Santiago está sendo completamente reformado. Não sei. Eu daqui já ouvi dizer. Eu estou ouvindo falar isso. O gramado é um dos piores que eu vi na minha vida. Era. Aí eu soube que agora estão reformando o gramado por um todo também. Não sei quem foi esse. Vai ser muito importante. Esse homem do dinheiro aí que chegou, não sei quem é. Não tenho conhecimento. Mas parece que o negócio vai mudar. Engraçado. Você sabe que Galícia não pertence ao Galícia. O Galícia diz que o Parque Santiago é dele, mas não é ali. O terreno ali pertence ao Abrigo Salvador, ao cemitério de Arrida Saudade. que já, inclusive, entrou com várias ações de despejo contra o Galícia, mas até hoje o Galícia não saiu. E agora me vem com essa novidade aí, não foi despejado. E agora me vem com essa novidade aí de tudo reformado, será um espetáculo, porque o Galícia tem tudo para ser um clube forte. O centro da cidade, o Iguatemi, central para tudo que é lado. Mas já começou. Os problemas do Galícia vêm de mais de 30 anos, ou 20 anos no mínimo. Depois que foi feito aquele estádiozinho ali, contrataram uma empresa de engenharia, não vou nem citar aqui o nome, porque era uma pessoa até que eu gosto, mas foi feito um serviço meio pau, e aí a arquibancada desabou um pedaço lá, tal. Isso já de alguns anos atrás. E o Galícia, além disso tudo, tem um problema político muito grande, porque tem vários que se acham donos do Galícia. E eles não se unem. Isso complica até a organização, complica se organizar. complica de se organizar para poder evoluir. Exatamente isso. Essa é a maior dificuldade do Galícia. Então, aí o Filipe, como eu estava dizendo, o Filipe estava colocando no grupo, que tem três anos que o Galícia não ganha um jogo. Meu Deus do céu. É realmente um negócio assim, lamentável. Por isso que eu perguntei para você, essa coisa positiva ou negativa. Aliás, foi uma coisa muito positiva para você, que fez parte da seleção baiana do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. A única vez que a Federação fez uma festa para a Segunda Divisão. Ela é dia para a seleção baiana do Campeonato Baiano. O que tem que acontecer mais? Porque, pô, é valorizar o nosso produto, valorizar a nossa gente, quem trabalha na nossa região, é ter aquela valorização das pessoas que soam ali, que querem o seu espaço. acredito que era para ter mais esse apoio não só à Primeira Divisão, mas como à Segunda também. Quem foi o melhor treinador com quem você trabalhou até hoje? Matheus, o que é que ele acrescentou a você? Tive grandes treinadores, o Zé Augusto mesmo do Corinthians, eu aprendi muito... Engraçado, esse rapaz nunca foi aproveitado aqui na Bahia, mas no Corinthians a gente tinha um homem, se eu não me engano ele ainda está de coordenador agora, eu acho que ele é coordenador agora lá na Bahia. Eu não tenho certeza não, mas bem provavelmente sim, mas não tenho certeza, vou até me informar melhor sobre isso. Sei que ele já tinha mais de 15 anos no Corinthians, já tem muito, muito tempo. Então, tipo, ele me ensinou muito aquela parte do jogo de movimentação, que ele foi meio campo, ele era meio campo, meio direita, se eu não me engano. E de ótima qualidade técnica. Exatamente, e aí como ele era meia, ele sabe como enfiar a bola no atacante, ele tipo, me falava posicionamentos, movimentações que eu fazia, que facilita o chegar a um passe em melhor qualidade. Então, eu aprendi muito de movimentação com ele, mas de cada treinador eu tiro um pouco, eu tiro o Eduardo Bahia, um cara de vibração, um cara que tem sangue na veia, de personalidade, então você vai tirando um pouquinho de cara. Trabalha muito com o motivacional, né Eduardo? Exatamente, você vai se lapidando com cada treinador que vai passando, mas sempre trabalhei com grandes treinadores. Engraçado, Zé Augusto, se eu não soubesse da história dele, eu ia dizer que alguém estava mentindo para mim, porque ele era um cara extremamente tímido para dar uma entrevista, era horroroso, que me desculpe, o Zé, se você estiver me vendo por aí, não conseguia... Ele não gostava, ele não gostava mesmo não, ele não dava entrevista lá não, ele não gostava. Agora jogava muito, eu sou da época dele jogando, estava começando na imprensa, na década, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Agora, era jogando, meu amigo, era extraordinário. Agora, para dar uma entrevista era horroroso, então é aquela coisa, o cara que não se comunica bem, dificilmente ele vai ser um grande treinador, porque precisa ter essa comunicação com o atleta e tal. Mas ele falava a nossa língua, a nossa língua de boleiro mesmo, assim, ele conseguia passar ali na prática, ele era criador de prática, ele mostrava para a gente, eu quero que você faça essa movimentação quando a bola chegar no pé desse jogador. Então, a gente conseguia entender pela prática ele, ele passava bem essa mensagem. Vou pular essa vida daquele chá para ver se eu consigo fazer um papo com ele. Mas é jornalamente... Esse é o chá. Matheus, meu amigo, eu sempre faço essa pergunta, a última pergunta de todas as lives, já desde os quatro anos na Rádio Metrópolis, sempre a última pergunta é essa. Deixei ele lhe perguntar alguma coisa, sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado? Não, você falou tudo aí. A gente conversou, abrangeu todos os assuntos aí, foi muito gratificante esse papo, essa colega. Já tem previsão de... Você já está treinando? Normalmente... A gente deve... Não, a gente deve voltar os treinos só em agosto. A próxima temporada vai começar só em setembro. Aqui a primeira divisão que vai terminar, só a primeira divisão vai começar agora, final de semana, vai voltar a primeira divisão. aí devem... Bom, faltam nove jogos. Vai fazer esses nove jogos, aí encerra essa temporada. Aí volta em setembro a próxima temporada. E vai ficar por aí esse tempo todo? Não vem passar férias aqui na Bahia, não? É complicado essa situação do Covid. de eu ter que ir e não poder voltar... É, e outra coisa, você está no lugar que você falou que tiveram 15 casos e não apareceu mais nenhum. Então, você está no lugar sim, tranquilo. Exatamente. com certeza. Obrigado, viu, querido? Um prazer enorme conversar com você aqui na nossa... Sucesso. Obrigado e agradeço a você. Merece sucesso. Acho até que você merecia... Não querendo dizer que sua carreira não seja positiva, mas você merecia coisa melhor pelo profissional que você é. Como disse antes aqui, não me agradeço. Logo, não me agradeço o que você está dizendo aqui, não, porque eu não gosto disso, eu procuro fazer justiça. Então, eu acho que você é um extraordinário profissional, você é atleta mesmo, merecia talvez até uma carreira melhor, mas o futebol tem essa coisa de sorte. Às vezes, o cara não joga tanto, não é tão profissional, não é tão atleta, e estoura, e ganha milhões, segue carreira, e tal. É momento, aproveitar o momento. É da vida isso, né? É da vida. É, com certeza. Mas, queria mandar um abraço a todo mundo que prestigiou aí, que compareceu, e tudo isso, toda essa situação do Covid aí possa se passar logo, e a gente possa voltar à normalidade das coisas. E aí, se alguém da família não assistiu por algum motivo, você diz que vai estar no Instagram do Papo Cotilé. Daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, eu vou jogar lá no IGTV, né? No IGTV, vou deixar lá a entrevista toda, o papo todo. Não é bem entrevista, é mais papo mesmo. O papo inteiro lá, e aí depois, Leonardo, amanhã ou depois, ele coloca no nosso canal do YouTube também. Obrigado, querido, um abração, boa sorte com você. Obrigado, Cotilé, fica com Deus, um abraço. Você também, Cotilé. Muito bem, hoje eu comecei com Matheus Souza Albuquerque, atacante baiano de 26 anos de idade, vai fazer 27 em 15 de setembro, né? Que contou a sua história aqui nessa live do Papo Cotilé. Amanhã, eu vou trazer aqui um querido companheiro, uma pessoa até que eu tenho como se fosse filho também, Anderson Matos. Na semana passada, eu trouxe o meu compadre Marinho Júnior, que é setorista do Bahia, para falar sobre as perspectivas na visão dele, que é um repórter setorista do clube, talvez o mais querido por parte da notícia do Bahia, naquele lado do pulpo e tal, na visão dele, qual era a perspectiva do Bahia, ou qual é, para após a pandemia, né? Então, agora vou falar, amanhã vou fazer com outro, que também é um excelente profissional, Anderson Matos, setorista do Vitória, para que ele fale, além da carreira dele, quanto a carreira dele, ele fale também, na visão dele, qual a perspectiva, o que é que pode acontecer no Vitória, após terminar esse período de pandemia, né? Então, vai ser o nosso tema de amanhã, com o repórter Anderson Matos, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, trabalhou comigo na Tudo FM há uns quatro, cinco anos atrás. grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, até amanhã, se Deus quiser, às 19 horas, em mais uma live Papo com a Chilé. Boa noite. Boa noite.